Essa vai tocar na paredinha LM, LM Multimarcas Paredão do Wolverine, paredinha M tem o moral de carinhozinho Deus abençoou, chegou a minha vez E a meta é ficar rico esse ano Tô matando um leão de cada vez Não paro até chegar no meu plano Mas o problema é que os micos se mordem Pros belas saco eu não passo nenhum pano A grana que eu tô fazendo em um mês Eles não conseguem fazer nenhum André Divulgações Tô na minha melhor fácil de verdade comigo Pra chegar onde eu cheguei foi muita oração Eu tô voando na nave, faz sempre com pé no chão Pra nesse game da vida eu ser o campeão Tô voando alto Deixando barca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem não acreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Deus abençoou, chegou a minha vez E a meta é ficar rico esse ano Tô matando um leão de cada vez Não paro até chegar no meu plano Mas o problema é que os micos se mordem Pros belas saco eu não passo nenhum pano A grana que eu tô fazendo em um mês Eles não conseguem fazer nem em anos Tô na minha melhor fácil de verdade comigo Pra chegar onde eu cheguei foi muita oração Eu tô voando na nave, faz sempre com pé no chão Pra nesse game da vida eu ser o campeão Tô voando alto Eu tô deixando barca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem desacreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Deixando barca lá em cima do asfalto Tô fazendo história Quem desacreditou aplaude aí minha vitória Tô voando alto Bora meu parceiro capitão Rei das Revoadas Paredão e Jota De São José do Belmonte Meu parceiro Ivo Joeliton Barroso De Perimira e Maranhão Tamo junto Matheus do Coça Bagunceiro TR Gato Mestre Transportes Urgentes De Açu, R.E. Itaco, Rio Paredinha RDC De São Bernardo Maranhão Meu parceiro Rodrigo Douglas mais acessórios PS Premiação Menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Vitor se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de barra André Divulgações Tocando as melhores Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha quem trouxe Achou que vou me envolver Achou que agora tenho nada a perder Se elas pedem Se elas pedem homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Norte e a sombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Norte e a sombra É os maloca de SP Na revoada tem doce Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha quem trouxe Achou que vou me envolver Achou que agora tenho nada a perder Se elas pedem homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Norte e a sombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Tirando onda Norte e a sombra É os maloca de SP Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Ficou-se morte Porque os cara Tá todo dia Casco tá louca de bala Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Ficou-se morte Porque os cara Porque os cara Tá todo dia Casco tá louca de bala DJ Valdemir Repertor do Parenão Aí atualização de São Raimundo Não dá dor Vanderson Xavier de Calumbi Matheus Damax Vidros e Alumínio Castanhas Mariano De Marcos Ceará São Paulo Mariano Lava Jato Elitor De Lagoa Nova Paraíba Parei de RTC De São Bernardo Maranhão Meu parceiro Rodrigo Nordeste da Sorte Má pele Premiações tem que respeitar Tudo que eu faço Incomoda muita gente Sinceramente eu tô É pouco eleixando Se eu fosse anônimo E não tivesse nada Duvido muito Que alguém tava me julgando Nessa estrada Eu corri Olho só pra frente Por isso Baby eu sigo Me adiantando Liberte todos Os seus sonhos Das correntes Olha só a vida Que nós estamos vivendo Jovens milionários E as moleque Empresário Que veio Da favela Sem adversário Chega até a sei lá Então André Divulgações Sinto aquela vela Já passei veneno Por isso Que eu gasto Nervo Sem pensar Porque já era Reuni algumas faixas Rosas E sinto Que treve Era o milha vela A vida é linda Só pra quem sabe viver Nós mete marcha Nós que faz acontecer Outra me liga Toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado Com outras no meu apê Nós que roleta Nós já vi de SP Deixe encharcada As fepecas das bebê É só uma noite Não vai mais se esquecer Mas sempre é pouco Pra entender Alô meu parceiro Filácio O homem das rifas Jovens milionários As moleque Empresário Que veio da favela Sem adversário Chega até a sei lá Então Acende aquela vela Já passei veneno Por isso Que eu gasto mesmo Sem pensar Porque já era Reuni algumas faixas Rosas E sinto Logo entre Vieram Ilha Bela A vida é linda Só pra quem sabe viver Nós mete marcha Nós que faz acontecer Outra me liga Toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado Com outras no meu apê Nós que roleta Deixa a vida E SP Deixe encharcada As fepecas das bebê É só uma noite Não vai mais se esquecer Mas sempre é pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Mas sempre é pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Pouco, pouco Pra entender Meu parceiro Alaph e Barb Tamo junto Forrozão do Carlinhos Sítio Rancho do Povo Catolento Rocha Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais uma louqueira da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única André Divulgações É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Só que esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar Essa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater nele Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Se os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e o meu desfrazer A rua e a ousadia Liga pra nada não Que tá bom, toca o som E quem não tá bebendo Bota fogo, mundo bom Só, nós comemos depois Meu parceiro Vanderson Xavier de Calumbi Tamo junto E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única Que é única Eu e meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer E é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Só que esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar Essa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater nele Até a polícia chegar Se pede pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Se os caras pretas queimar Os caras pretas queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia E o meu desfrazer A rua e a ousadia Liga pra nada não Que tá bom, toca o som E quem não tá bebendo Bota fogo, mundo bom Só que os paredão A Senal Partes O rei dos ledes de Monsoron Parei de MT Esporal de Cariozinho Nossa, atrevido Celta, covarde do Carlão De Sobral, tá confiando Paredão do IJ De São José do Belmonte Meu parceiro rico Joelitão Barros De Perimirim Maranhão Matheus do Corsa Bagunceiro A Senal Partes O rei dos ledes de Monsoron Alô, forroção do Carlinhos E que a paleta rocha da minha Paraíba Corsa, atrevido Fico o dia inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano De ciclano Mas ainda André Divulgações Os perreca é tchau Pra inveja é tchau 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 Os perreca é tchau Pra inveja é tchau 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 Meu parceiro René Saldi Soltou motivos Tipo em Longe, Paraíba Volope, bancada Diretamente de Alagoas Meu parceiro David Celta, covarde E passo o dia inteiro Falando Da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica Fala de fulano De ciclano Mas ainda Os perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Os perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Os perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Os perreca é tchau Pra inveja é tchau Já foi Já foi Matheus do Cossa Bagunceiro TR Gato Mestres Transportes Urgentes de Aço RM Joelito Barros De Perimiri Embaranha Parei da UJ De São José Do Belmonte Para meu parceiro Capitão O Rei das Reboadas Vanderson Javier de Calumbi Meu velho É o Vian Alô meu parceiro Francisco Alves Da Marcenari FR Malvez De Teresina Piauí Chácara Javor Meu parceiro Romário E hoje a festa é lá no sítio Eu quero rir no quebra-pau Ganharam uma machete no botão policial Hoje a barra é pesada Mas a gente ninguém pode Cachaça de carradas que engatada E hoje a festa é lá no sítio Eu quero rir no quebra-pau Ganharam uma machete no botão policial Hoje a barra é pesada Mas a gente ninguém pode Cachaça de carradas que engatada E hoje vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida Moita vai virar motel Vamos trazer cheio de comida E vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida Moita vai virar Vamos trazer cheio de comida André Divulgações E hoje a festa é lá no sítio Eu quero rir no quebra-pau Ganharam uma machete no botão policial Hoje a barra é pesada Mas a gente ninguém pode Cachaça de carradas que engatada E hoje a festa é lá no sítio Eu quero rir no quebra-pau Ganharam uma machete no botão policial Hoje a barra é pesada Mas a gente ninguém pode Cachaça de carradas que engatada Hoje vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida Moita vai virar motel Vamos trazer cheio de comida E vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida Moita vai virar Vamos trazer cheio de comida E vamos pro piseiro A noite vai ser cumprida Moita vai virar motel Vamos trazer cheio de comida E vamos pro piseiro A noite vai ser cumprida Moita vai Vamos trazer cheio de comida Som de parede alô Alô meu parceiro Bruno PS Premiações tem que respeitar Castanhas Mariano De Marcos Ceará Alô meu parceiro Samuel Mariano São José da Mata Campina Grande Paraíba Matheus, Damax, vidros e alumínio Metal é excelência Tudo em vidro e alumínio Tem que respeitar Tem que respeitar Em nome de Nordeste da sorte Metal é excelência, serviços Tudo em vidro e alumínio Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade André Divulgações Sou pássaro no todo Quero ser meu par Procurei Entender Por que Eu sem você já não dou Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E vem meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Meu parceiro Felipe Filho FF distribuidora Celta, Revoadinha De Alagoas, Nova, Paraíba Renato, Elia, serviços E acabamento, tiro por Etama Caso, céu E rocha, repaz Os melhor que tá tendo Tem que respeitar Israel, premiação Sou pássaro no todo Quer ser meu par Procurei Entender Por que Eu sem você já não dou Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E vem meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Paredinha treme terra Meus patrão me caiu Miquelze do Donha Maranhão Lá vai Jato, Eliton Alagoa, Nova, Paraíba Amir RS De Paulo Ramos Maranhão Todos as mais acessórios PS Premiação Lucas Filmes Lucas Filmes São José da Mata Campina Grande Paraíba DJ Neyuton Todo Lourinho Valerão do Volta É que equipe Quem sabe é novo Tudo planejado Desmantelo Vai ser grande É daqueles Que esquece até o nome O vaqueiro testado Hoje vai testar o Felipe Todo meio de um ruído Daqueles bem clandestinos Todo meio de um ruído Daqueles bem clandestinos André Divulgações O mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E a rua do lado Vamos dançar Beijar curto E o mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E arruivado Pra cantar comigo Chega pra cá Meu parceiro Saba de cantor Deixa comigo Meu parceiro Tá ruzinhando Somos parelhão De tudo planejado Desmantelo Vai ser grande E é daqueles Que se esquece Até o nome O vaqueiro é testado Hoje vai testar o perigo Todo meio de um ruído Daqueles Tô no meio de um ruído Daqueles bem clandestinos Vamos dançar Beijar e fugir O mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E a rua do lado Vamos dançar Beijar e fugir O mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E a rua do lado Vamos dançar Beijar e fugir O mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E a rua do lado Vamos dançar Beijar e fugir O mundo vai falar Surdo vai ouvir Hoje vale tudo É pra botar pegado Com a morena galega E a rua do lado É o resíduo E o rei dos paredões Eu, parceiro Renato R.A. Serviços e acabamentos Juro por Etama C.A. Reboadinha de Alagoas Nova Paraíba Irá Barbosa O bão dos paredões De Caraíba As Alagoas Alô Fabrício Meu doutor Alô Óticas Valentina Parei de MT Moral de carinhozinho Temos jogo Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saí da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua fabulagem Com cachaça Se queimo a língua Esfria e com braça Olha como eu tô O mudão girou Beijado na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser Um corpo suado Amado dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Alô meu parceiro Jackson Nudeu Alô Nenino Nunes Alô meu parceiro Ricardo de Aracate Tamo junto Alô Costa E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou pra eu não sair da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua fabulagem Com cachaça Se queimo a língua Esfria e com braça Olha como eu tô O mudão girou Beijado na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amado dobrado E não é você Que nunca mais vai ser Meu parceiro Aleph Barbês Tamo junto Forrozão do Carlinho Sinti o rojo do povo Lá em Catoleno Rocha Tem que respeitar René Sondi Soltou motivo De pilões paraíba Acenal Partiz O rei dos leis E não só Celta Revoadinha De Alagoas Nova Paraíba Felipe Filho FF Distribuidora Renato R.A. Serviço Então persiste A mente é peste Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Tá feroz naquele pico E de primeira vista Os falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então cê não te viu Deixei cá de olho Eu ao que vi Que é o seguinte De taça em taça Com os passar É vários brindes Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixo pra amanhã Não deixo pra amanhã Não deixo pra ser tarde E nessa cidade Dizem que nós é outra vida Se mencionar Que a mente delas Complica Os menor sonhador Hoje esbanja Suas conquistas Te bebendo na flea Tão causando até destroço Pra elas triste Tive um fim Quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto desperdício Eu tanto satisfeito É o que dá sentido A ensina É uma caixa de surpresa De um mundo factice Com a lua Nós foi a praia Mas não macho Não é qualquer Em Catarina Rodeado de mulher E o apê Dava lenda Minha joia E o cavalinho Velas Causa paranoia E o rodo asfalto Sim, é cavalo de tronco Dinheiro Já foi mistério Pois não nasce com cifrão Foi a luta Com o desejo Do mistério Desmendar Hoje a forma É exclusiva E a rotina É classe Meu parceiro Irã Barbosa O bom dos paredores De Caraíba As Alagoas Meu parceiro Gasso Céu Diretamente SP Israel Premiações Tem que respeitar Deixei cá Johnny Eu vou Que me bebê É o seguinte De taça e taça Com os maçã É vários brindes Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixo pra amanhã Porque amanhã Pode ser tarde E nessa cidade Dizem que nós É outra fita Se mencionado Que a mente Delas cumprida Os menor sonhador Hoje esbanja Suas conquistas De perfeito nuclear Estão causando Até destroço Pra elas triste Tipo fim Quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto Desperdício Eu tanto Sátio É o que dá sentido A insulina É uma caixa De surpreso De um mundo Partiz Rolou a nós Foi a praia Mas não faz Uma qualquer Em Catarina Rodeado de mulher E o apê Dava lenda Minha joia E o cavalinho Delas causa Paranoia E o rodo Asfalto Sim É cavalo De trono O dinheiro Já foi mistério Pois não Nasce com cifrão Foi a luta Com desejo Do mistério Desventar Hoje a forma É exclusiva E a rotina É classe Meu parceiro Meu parceiro Chacão CD Alô Caio Da mídia Alexandro Gravação FG Da mídia Central das batatas Meu parceiro Cacau Conceição Minha paraíba Tem que respeitar Alô meu parceiro André Divulgações Sorrir Os irmãos Progredir E a firma Aumentando Quem desacreditou Vai ter que engolir Quando o viver Surgir Numa poche Do mano Eu só tô Olhando Tudo que eu plantei Agora que eu cheguei Vão ter que aturar Olha onde eu tô Deus abençoou E não deixou faltar O pão é a esperança De um dia chegar Alô meu parceiro Bruno Simões PS Premiações Todo morinho Diretamente Tá me portando O importante É ver minha mãe sorrir Os irmãos Progredir E a firma Aumentando Quem desacreditou Vai ter que engolir Quando o viver Surgir Numa poche Do ano Eu só tô Olhando Tudo que eu plantei Agora que eu cheguei Vão ter que aturar Olha onde eu tô Deus abençoou E não deixou faltar O pão é a esperança De um dia chegar Meu parceiro Filácio Correia O homem das rima Lucas Filme DJ Neilton O melhor de tapipop em região São José da Mata Capina Grande na Paraíba Cadê Acosta Correia Capina Grande na Paraíba O melhor de tapipop em região Eu não deixou Eu não deixou Obrigado.